Agora ainda dá tempo, sabe do quê? De você dar adeus para o aluguel. Estou recebendo aqui o senhor Fidelis, muito bom dia. Seja bem-vindo, Residencial Bela Vista. Isso é dar adeus ao aluguel. Sim, Israel, é um grande prazer estar aqui empreendendo na cidade de Três Lagoas. Como você bem citou, é a oportunidade de sair do aluguel. É um condomínio fechado, com toda a infraestrutura de um clube. São tantas infraestruturas que se você me permitir, eu vou fazer uma colinha. Por favor. Portaria, 24 horas, piscina, adulto e infantil, quadra poliesportiva, área para churrasco, que todo mundo tem que ter esse lazer no final de semana, né? Academia, que é algo que está muito em moda e realmente precisa, né? Salão de festa, pre-ground e uma quadra poliesportiva. Então, é como se fosse um clube dentro da sua casa, né? Já pensou você aí morar com todas essas regalias? Piscina, uma quadra poliesportiva e detalhe, hein? Portaria, 24 horas fechado, seu filho, sua filha, criança, pode brincar à vontade. Isso é uma maravilha, hein? Sim. E o melhor, o preço? Sim, nós estamos, inclusive, muito satisfeitos com a receptividade aqui da cidade. Tivemos um pool de vendas muito bom, então é bom que todos aproveitem. Estamos com o plantão na rua Olinto Mancini, número 1011. Também pode procurar os corretores credenciados, que é a Paula, que está lá para atender. Também a Ana Luíza Imóveis, né? São corretores capacitados que vão explicar tudo. O empreendimento, ele tem a aprovação e a chancela da Caixa Econômica Federal, que é do programa Casa Verde Amarela. Fica fácil para você aí de casa. Sim. Inclusive, a entrada da empresa, nós estamos parcelando em até 60 vezes, e talvez o financiamento do cliente, do adquirente, ele até consegue sem o valor da entrada, porque ele consegue financiar todo o valor junto à Caixa Econômica Federal. Bacana isso, hein? Bom, seu Fidelis, muito obrigado por vir falar desse residencial. Confesso que eu preciso ir lá também para dar adeus aí ao aluguel. Olha o WhatsApp lá do condomínio residencial do empreendimento, da Indie Empreendimento, é o 99-911-3232. 99-911-3232. Muito obrigado. Nós que agradecemos e aguardamos você lá no plantão. Sucesso. Você indo, com certeza, você vai adquirir. Mas eu vou mesmo. Muito obrigado. Pode sair por aqui.